Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre forças derivadas. Como a gente discutiu no vídeo passado, existem quatro interações fundamentais da natureza, forças gravitacionais, elétrica, nuclear forte e nuclear fraca. Mas em casos, eu vou dizer mais macroscópicos, quando a gente vai resolver um problema real, a gente não precisa ficar modelando essas forças para resolver os problemas. E o que a gente faz é usar isso que a gente chama de forças derivadas. Um dos exemplos, talvez o principal, para mostrar esse ponto é a lei de Hooke. Então, a lei de Hooke é a lei que descreve o que a gente chama de uma força elástica, que pode ser para um elástico de borracha e também pode ser para uma mola, feita de um metal, enfim. Mas a ideia da lei de Hooke é basicamente a que está representada aqui nesse desenho. Então, se você pegar uma parede e aqui tem uma mola, se você não encostar nesse negócio, a mola vai ficar em uma posição de equilíbrio, que é o que está representado aqui por essa linha amarela. Aí eu posso comprimir essa mola. Então, quando eu produzo um deslocamento aqui, que eu estou dizendo que é negativo, só porque eu estou assumindo que o positivo é para a direita, por isso a direção I representa essa direção para a direita. Então, quando eu faço um deslocamento menos X, essa força vai apontar na direção mais X, ela é positiva. Ela vai ter essa forma que está aqui. E se eu fizer um deslocamento para a direita, então o deslocamento é mais X, aí essa força vai ter o sinal negativo que está aqui. Ou seja, ela aponta para trás. Então, quando você puxa a mola para um lado, ela tende a ir para o outro. E é esse o fato que é descrito pelo que a gente chama de lei de Hooke. Então, na lei de Hooke, a gente escreve ela assim. Então, a força vetorial é igual a menos K vezes X que multiplica I, só porque eu estou sendo rigoroso com o sentido dos vetores que eu estou definindo aqui. E esse K é o que a gente chama de constante da mola. Então, essa constante da mola é o parâmetro que vai dizer para você qual a força que a sua mola é capaz de fazer para cada deslocamento que você vai produzir nela. Então, quer dizer, se você tiver um elástico que é muito fraquinho, então o K é pequeno. Se você tiver um elástico que é muito forte, o K é muito grande. E por que isso? Se você olhar aqui para fazer análise dimensional mesmo, a força F tem dimensão de Newton, né? Para quem não se lembra, Newton é quilo vezes metro por segundo ao quadrado, já que esse cara aqui é a aceleração, né? Tem dimensão de aceleração. E esse cara aqui é a massa, né? Então, se você inverter nessa equação, você vai ver que o K tem dimensão de força dividido por posição. Então, força por posição, se a gente utilizar o sistema internacional, isso vai ser Newton por metro. Então, o K diz quantos newtons você precisa fazer para deslocar essa mola um metro da posição de equilíbrio, né? Então, para eu produzir um deslocamento para cá, tanto faz se é para frente ou para trás, para a direita ou para a esquerda, né? Como a gente está vendo agora. O que interessa no K é a intensidade da força. Não faz diferença o sentido do que eu estou tentando dizer, né? Então, uma mola maior vai ter um K maior. O outro exemplo de lei de força derivada é a força de atrito. Então, acompanha aqui, ó, que na força de atrito, se você pegar um bloco e colocar em cima de uma superfície, a gente vai ter a força peso apontando para baixo. A reação dessa força peso não é anormal, como a gente já discutiu na terceira lei de Newton. O princípio de ação e reação diz que se essa força peso é produzida pela Terra, então, lá no centro da Terra vai haver uma reação que está puxando a Terra na direção desse bloco. Mas, enfim, porque há contato da superfície da caixa com o chão, então, nesse contato vai ter uma interação da caixa empurrando o chão para baixo e do chão empurrando a caixa para cima. E é isso que a gente chama de uma força normal. Então, essa força normal que está aqui, ela é a força que a superfície, que o chão está produzindo na outra superfície da caixa. Se eu começo a aplicar uma outra força aqui para a direita, começo a empurrar essa caixa para cá, imediatamente a caixa não vai começar a se mover. ela só vai se mover depois que eu fizer uma força maior do que um certo valor. Então, se você pegar, vou pegar aqui o meu caderno, por exemplo. Então, se você colocar um objeto aqui e tentar empurrar ele, vou empurrar a caneta na direção da câmera. Eu já estou fazendo força, mas não está aparecendo nenhum movimento. E em algum momento, a partir de um certo valor de força que eu for fazer, aí começa a haver esse movimento. Então, por que isso acontece? A força de atrito, enquanto o sistema está em equilíbrio, não está se movimentando, ela compensa a força F que eu estou aplicando. Então, se o sistema está parado, ele tem que estar em equilíbrio. Então, tem o peso para baixo que é compensado pela normal. Por isso, o módulo da normal é igual ao módulo do peso. Não é porque a normal é a reação ao peso. E a força de atrito, ela aponta no sentido oposto ao da força que eu estou aplicando. e até um certo valor Fe de força, um valor limite de força que a gente já vai discutir, a força de atrito vai se ajustando à medida que eu aumento a força que eu estou fazendo. Então, se você não está fazendo força nenhuma para a direita, a força de atrito para a esquerda é zero. Se você aumenta essa força aqui e coloca lá 0,1 N, a força para a esquerda vai ser 0,1 N. E aí, o sistema permanece em equilíbrio, mesmo que você esteja aumentando a sua força aqui para a direita. Então, isso acontece por causa de duas propriedades. Uma é que a força de atrito vai ter um valor máximo, que é esse Fe, que corresponde ao coeficiente de atrito estático vezes a normal. Então, a normal é que está produzindo essa pressão, certo? É a força entre as duas superfícies ali. E esse coeficiente de atrito é uma propriedade que relaciona as duas superfícies. Então, essa força Fe, ela não depende nem da área de contato. É uma propriedade que vai depender da natureza das superfícies. Então, o que vai acontecer é que, quando você aplicar uma força que for maior do que Fe, aqui não era Fe, aqui é só Fe. Então, quando a força Fe que eu estou aplicando for maior do que esse valor Fe, aí a gente vai trocar essa força aqui. O que era a força Fe, que tinha o coeficiente de atrito estático, vai passar a ser uma força FC cinética, que tem o coeficiente de atrito cinético aqui. E, habitualmente, esse coeficiente de atrito cinético, ele é menor do que o estático. Então, o que acontece se a gente for fazer um experimento em que eu vou variando a força que eu estou aplicando para movimentar aquele objeto, então eu vou aumentando, aqui está o zero. eu vou aumentando a força que eu estou aplicando e tentando medir qual é a força de atrito que está sendo produzida. A conclusão que a gente chega é que, até esse valor limite Fe, a força de atrito, em módulo, já que ela tem sentido oposto da força F que eu estou aplicando, em módulo, ela vai ser igual à força F que eu estou aplicando. Depois que eu passei dessa força limite, que é a força máxima que o atrito estático consegue produzir, a força de atrito vai diminuir um pouco. E aí, daqui para frente, nesse regime, eu estou falando não mais de uma força de atrito estática, eu estou falando da FC. Aqui, antes, eu tinha a força de atrito estática. Então, essa força aqui dá lugar à cinética e como o coeficiente de atrito cinético é menor do que o estático, a força de atrito resultante lá vai diminuir um pouco. Então, isso é uma coisa que a gente consegue observar no nosso dia a dia quando você vai empurrar uma coisa muito pesada. você pega um baú, um guarda-roupa, alguma coisa desse tipo, você começa a empurrar e tem que fazer muita força no começo. E na hora que ele escorrega um pouco e começa a deslizar, fica mais fácil manter ele em movimento. Então, é mais fácil manter o objeto em movimento do que fazer ele começar a se mover. Então, no caso da força de atrito, é importante a gente saber como que eu posso calcular esse coeficiente. E a gente pode fazer isso usando um plano inclinado. Então, já discutimos esse problema na outra aula. Num plano inclinado de um ângulo θ, vai ter uma força para a esquerda aqui, que eu estou chamando de FX, que em módulo, se eu já não estou colocando as barrinhas aqui, mas também não estou colocando o vetor em cima. Então, essa FX vai ser igual ao peso vezes o seno de θ. E eu sei que a normal nessa situação vai ser o peso vezes o cosseno de θ. A gente já discutiu isso, mas vale lembrar e tentar interpretar mais uma vez essas equações. Se o θ for zero, aí eu não tenho mais plano inclinado. eu tenho só um plano horizontal. Então, se o plano ficar no horizontal, o seno aqui vai dar zero. Então, esse termo aqui morre. E esse termo aqui vai dar só n igual a p, porque o cosseno de zero vale 1. Então, por isso que faz sentido essas equações. eu tenho que ter essa normal máxima quando o objeto está na horizontal, quando o plano aqui está na horizontal. Se eu colocar o plano vertical, a 90 graus, que vai ser a queda livre, então, aí vai ser o contrário. A FX vai ser igual ao peso, porque o seno de 90 graus vai valer 1. E aqui, eu vou ficar com n igual a zero, porque o cosseno de 90 graus vai dar zero. Enfim, mas isso é só para a gente ter certeza de que estamos entendendo as equações que a gente está escrevendo. Se você dividir uma dessas expressões pela outra, você obtém FX por n, que é igual a tangente de teta, porque os pesos aqui vão embora e seno dividido por cosseno vai dar tangente de teta. Então, eu posso ir variando a inclinação desse plano e, na hora que ele começar a se mover, significa que eu atingi o ângulo em que a força FE foi vencida pela FX. Então, eu estou obtendo qual é essa força aqui. Então, qual é o valor de FE? Por isso, a gente define assim, que esse coeficiente de atrito estático, ele é a tangente de teta crítico desse teta E. Então, o teta E ele é quando começa a escorregar. então você pode pegar e fazer esse experimento com madeira, tendo um bloco de madeira em cima ou tendo um bloco de papel e para cada tipo de material que você estiver usando, você vai obter um coeficiente diferente. Você pode fazer um experimento sem medir nada, mas para observar isso qualitativamente, pegando materiais diferentes, uma caixa de papel, uma de metal, uma de plástico, uma de vidro, colocar elas em cima de um plano e inclinar o plano. Você vai ver que os seus objetos, se eles forem todos mais ou menos parecidos no tamanho, para não aparecer um outro problema, vai ter algum deles que vai escorregar primeiro. O que escorregar primeiro é o que tem o menor coeficiente de atrito. é o que tem que vai escorregar um plano. Então, Obrigado.